Convidamos o orador-aluno Maurício Rigoni para que profira seu discurso em nome da turma 32. A todos os beneditinos aqui presentes, ao nosso reitor Dom Miguel, à equipe do SOI, ao nosso coordenador Pedro, à nossa cúpula administrativa, digo, Mário, aos nossos queridos professores e funcionários, aos nossos parentes e a vocês, queridos amigos, alunos e formandos, bom dia. Senhoras e senhores, se teve algo fácil de se escolher para esse discurso, foi seu título, a única turma. Nada caracterizaria melhor a turma 32 de 2011 do que única. A única turma a ter três representantes, eleitos e reeleitos. A única turma a ter uma paranimfá. A única turma com uma criação de cogumelos. A única turma a ter, como diria o querido professor Tião, o pavilhão nacional pendurado no seu mural. E, falando em mural, a única turma a transformar o próprio mural num para-choque de caminhão. A única turma que conseguiu passar duas horas jogando bola sem marcar um gol em Teresópolis. Ou que, ainda em Teresópolis, teve um aluno que não conseguiu bater nem seu primeiro escanteio. A única turma com um aluno que não conheceu ninguém numa festa no ano passado. A única turma que tem um king size das terras germânicas. A única turma que tem um Lofrano. Meus amigos, poder falar por vocês, por esse conjunto tão peculiar, por essa mistura de qualidades e maluquices tão bem sucedida, mostra-se um momento que é também único. A composição desse grupo singular, todavia, não foi resultado do acaso. A mera coincidência seria incapaz de dar frutos tão positivos. E, para entendermos por que somos dessa forma hoje, precisamos nos lembrar de que toda construção é um processo. No nosso caso, tal processo teve início há 11 anos, quando três turmas entraram no Colégio de São Bento, ignorando absolutamente tudo o que fariam juntas. Tantos amigos que conquistariam, tantas tias que teriam, tantos inspetores que infernizariam, tantas provas que fariam e fariam e fariam, aproveitando até a última prova, como insiste o nosso querido Raimundo. Ignoravam a história que escreveriam juntas. Devo confessar que, para quem entrou no Colégio em 2005, como eu, descrever esse início não é um momento de saudosas recordações de 2001, 2002 ou 2003, mas de saudosas recordações dos últimos sete anos da minha vida. Afinal, de tanto ouvir, posso saber como são a dona samaritana. A voz amedrontadora da Mary Lucy, a voz melodiosa da Marcinha, a agonia de não poder usar o campão, os almoços saborosíssimos de antigamente. Sei até, de cor, a música Árvore da Montanha. Senhores, vocês nunca me deixaram esquecer o que eu jamais vivi. Mais importante, estruturaram as suas memórias e em seus corações essas experiências compartilhadas. E sou eternamente grato por fazer parte disso. Somos eternamente gratos a essa instituição secular por nos ter ensinado, desde pequenos, uma das coisas mais importantes da vida. Dar valor a tudo e a todos que passam por nós e nos ajudam a ser o que hoje somos. A nossa história, no entanto, estava só começando. Logo, alcançaríamos méritos maiores, subindo a patente da calça comprida, merecendo o uso do quinto andar. Também devo recordar que nessa fase tivemos contato com um instrumento marcante de ameaça, poder, disciplina e ordem, o livro preto, que depois acabou aprendendo a voar. Nessa fase, além de tantas novidades, demos um passo fundamental de maturidade, ajudando a montar a futura 32. Fomos acolhedores. Digo isso porque foi ainda na época da camisa azul que aquelas três turmas de 2011 foram pela primeira vez embaralhadas e o que tinha tudo para dar errado deu muito certo. Aqueles que se estranhavam pelos corredores passaram a conviver e gostaram disso. Essa tradição de acolhimento talvez seja a peça fundamental para explicar a singularidade da nossa turma. Os colegas de série não bastaram. Independentemente de origem ou de perfil, todos que passaram por nós encontraram na nossa sala amigos de verdade. A prova disso é que hoje, sem precisar, alguns desses amigos importados nos prestigiam com as suas presenças. De todo modo, acolher de forma tão abrangente o que estava à nossa volta não seria o suficiente para nos tornar beneditivos. O decorrer dos anos nos mostrou a importância do estudo disciplinado e da atenção a tudo que esses excelentíssimos mestres têm a nos ensinar. Se o Colégio de São Bento conseguiu se manter no topo, não só do morro, mas no ensino desse país por tanto tempo, é porque o seu corpo docente e administrativo consegue unir maestria educacional, moral e espiritual na arte de ensinar. Com tais pilares, coube a nós, alunos, nos deixar levar pela filosofia beneditina e colher seus frutos, que já começamos a fazer. Nossos mestres merecem um destaque ainda maior. por terem sido tão presentes, por terem sido tão solícitos, por não terem se restringido a nos ensinar só aquilo que constava nos currículos, por terem sido segundo os pais e mães, por terem aberto suas vidas conosco e, devido à sua excelência, foram capazes de elevar o vínculo de sala de aula a algo mais forte e profundo. preciso parar esse discurso para agradecermos a todos vocês, professores, por terem ajudado nossas famílias a nos criarem. Muito obrigado mesmo. Claro que a relação com os professores, como com qualquer ente querido, não foi sempre calma. Entrar no ensino médio abriu nossos olhos para como a cobrança pode ser severa e, para podermos retribuir no mesmo nível, precisamos crescer. Demoramos três longos anos nessa que foi a etapa mais difícil do São Bento. A fase da camisa beja se caracterizou pelo trabalho duro e pela renúncia de muita coisa. Mas também se caracterizou pelo apogeu da vida beneditina enquanto alunos. Nela, conhecemos nossos ídolos, nossas vocações, nossas falhas. Superamos as primeiras pedras no caminho e demos os primeiros passos em direção ao futuro. Entretanto, apesar de passar pelo Tião, pelo Braga, pelo Alfredo, pelo Odete, pelo Raimundo, nos faltava ainda um último passo para sermos, de fato, vitoriosos. As duas turmas ainda estavam divididas e cada vez mais opostas. Como diria a professora Eulália, vamos combinar que a 22 e a 23 não se davam exatamente bem. Mas 2011 chegou e algo incrível aconteceu. Leônidas, Álvaro, Eugênio e Rossi passaram a dividir a mesma sala com Cadinho, Renan, Romero e Luiz Arthur. Mais uma vez, não era para dar certo, mas, mais uma vez, deu. Amigos, provamos a nós mesmos nossas virtudes. Unimos pessoas tão opostas e uma sala que era dividida se homogeneizou. No meio da mais dura aprovação de nossas vidas, vestibular, criamos novos laços e alianças, tornando este ano único como nós. só para citar uma relação fortíssima surgida este ano, temos o agradável Lofrano com o agradável Ronaldo. Nada supera isso. Gostaria de poder passar mais tempo aqui relembrando, rindo, falando de cada um dessa turma tão sagaz, tão unida e tão brincalhona. Mas parece que meu tempo está acabando. Meus amigos, nosso tempo como alunos está acabando. Amanhã, não teremos mais o Alex, o Julinho ou o João no balcão. Amanhã, não teremos mais uma manhã de frente para a Bahia. Amanhã, não teremos mais esse cotidiano que aprendemos a amar e a inovar. Amanhã, não teremos mais o Leônidas gritando ou o Rossi e o Weiss fazendo suas onomatopeias enquanto o Renan tenta dormir. Amanhã, a camisa beija toda assinada estará guardada numa gaveta. Mas sabem, há algo que seremos incapazes de não mostrar, o nosso espírito beneditivo. Esse espírito que me emociona agora só de pensar que hoje é meu último dia de São Bento. Esse espírito que nunca vai nos deixar esquecer tudo o que vivemos aqui. Esse espírito que vai nos mover para transformarmos os futuros ambientes em que estivermos em ambientes de acolhimento e de amizade como foi a 32, que vai nos forçar a nos rever nos anos que virão. Esse espírito que nos faz hoje vitoriosos por termos esperado todas essas adversidades juntos. Eu agradeço a vocês, meus amigos, porque essa vai ser para sempre a única turma no meu coração e na minha memória. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos